O engavetamento foi registrado por volta das seis e meia da noite na rua Tocantins, centro de Pato Branco. O acidente foi entre quatro veículos, um Honda SUV, um Massaveiro, um HB20 e um Gol. Dentro de um dos veículos haviam três crianças, dentre eles um bebê de um mês. Ele e a mãe foram socorridos pelo SEAT do Corpo de Bombeiros, encaminhados ao Hospital São Lucas.